Hoje está o frio do cão aqui, nós estamos diretando de luva, casacos, em cima de casacos e hoje nós aproveitamos o metrô e viemos até aqui a parte norte de Paris, a Basílica de Saint-Denis. A Basílica de Saint-Denis é um dos pontos mais conhecidos da cidade, então eles estão enterrados, estão as sepulturas aqui de todos os reis, todas as rainhas da França. Toda aquela realeza, todo aquele pessoal de sangue azul, está todo mundo enterrado aí. É isso que nós vamos ver agora, embaixo desse frio terrível, polar. E é o santo protetor desses bens. Ah sim, é importante lembrar que o Saint-Denis é justamente o santo protetor de Paris. Deu! , não sei se tá aqui... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL